É só, é só, é só um tapinha, um tapinha inocente Vá balançar seu corpo, sacode sua mente Pode ficar tranquilo, pode ficar suave É lançamento, é bravo, no passeio do Bob Marley Puxa, prende, joga pra cachola Lança o passinho e deixa rolar a marola Puxa, prende, joga pra cachola Lança o passinho e deixa subir a marola É só, é só, é só um tapinha, um tapinha inocente Vá balançar seu corpo, sacode sua mente Pode ficar tranquilo, pode ficar suave É lançamento, é bravo, no passeio do Bob Marley Puxa, prende, joga pra cachola Lança o passinho e deixa rolar a marola Puxa, prende, joga pra cachola Lança o passinho e deixa subir a marola